Anem sobo uma ideia de aldeia, ailoclaram suco com a meia Adelie, e a domingo fim de semana. Vítima Adelie Soares relata, nhe uma etã estragos total, tamba impacto, hú se o dano anem nebe acontece, e a minuto balum, e a domingo fim de semana. Tuirinha, o rachnê nhe se hiela provisório ao vizinho Sira, tamba lhe ia fatim ato descansa. Vítima ne húsoba governo, ato apoio material, halo uma, hanesan calém, onde proteze vítima Sira Húsi anem no Udang. Sefe Suku Kamiya Matos da Costa justifica, e a parte se dá o que simo informação, hú se sefe aldeia, relaciona o incidente refere. Essa informação não é, mas hú se deve ter desastro, não é? A gente já tem desastro, não há, catedral de uma, depois ainda há um incêndio, e a gente tem a informação de emergência, então, oi, se deve ter um equipo de proteção civil, então, se deve ter um equipamento de proteção civil, A gente vai verificar os acontecimentos, os desastres de Sucu Becora, Antônio Soares da Silva, russo para cidadão em Sucu Becora. A gente vai informar a Autoridade de Sucu que a gente vai ser vítima de desastres naturais. A gente vai informar a Autoridade de Sucu Becora. Se você gostar de se inscrever no canal, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec.